Rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo rapidinho sem edição e você sabe que quando eu faço um vídeo sem edição é porque aconteceu um assunto bombástico que não pode ficar pra depois. E o assunto de hoje é que Gabriel Cortez fez merda e está afastado e terá o seu contrato rescindido essa semana com o Botafogo. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas antes, aquele papo, se inscreve, deixa o seu like, pô, deixa o seu like. Tô fazendo vídeo sábado, acabei de acordar, são quase duas horas da tarde, minha cara tá amassada. Vocês acabaram com o meu sono de sábado pra poder informar vocês, então o seu like eu mereço. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a polêmica do Gabriel Cortez. Se você não viu ainda, em outro lugar, o Gabriel Cortez nessa madrugada, ele fez uma live no Instagram lá pras duas horas da manhã. Só que um detalhe, de sexta pra sábado, no sábado tem jogo contra o Fluminense e ele ia jogar. E na madrugada do jogo, ele fez uma live com um parceiro lá dele do Equador. Nessa live, ele estava tomando cerveja, na véspera do jogo, tomando uma brama geladaça. E além disso, nas palavras, no meio das conversas dele, ele falou primeiro que o Barcelona de Guayaquil era maravilhoso, que era grande. Detalhe, ele jogou no Emelec no ano passado. O Emelec é o maior rival do Barcelona de Guayaquil. E pra piorar, isso não tem nada a ver com a gente, mas o Estopim, ele começou a exaltar, a falar da grandeza do Flamengo. Que o Flamengo era o melhor do Rio de Janeiro, que o Flamengo era isso, que o Flamengo era aquilo. Além de estar tomando cerveja e, obviamente, não pegou bem. Já não pegou bem ali na hora, no meio da live. Ele encerra a live porque começam a xingar ele. E aí ele falou que era melhor ele se preservar e encerrou a live. Mas, obviamente, a internet ficava gravado. Quando amanheceu, já estava em todos os lugares as merdas que ele estava fazendo e falando. O Botafogo já se pronunciou que o jogador está afastado. Mas o Thiago Franklin, eu já vi no Twitter, trouxe a informação que ele já tem uma rescisão de contrato marcada pro dia 31 desse mês. Aí, no início da próxima semana, segunda-feira, dia 27, é lá pro meio da semana que vem. Mas ele não será mais jogador do Botafogo. Ele ainda é, mas por questões de data. No dia 31 de julho, ele não será mais jogador do Botafogo. O Cortes não dá problema não é de hoje. Isso que eu consegui atrás, assim, fui procurando algumas coisas. E o Paulo Autuori, principalmente, já deu a letra. O Paulo Autuori deu uma entrevista coletiva no meio dessa semana falando sobre contratar reforços. E nessa fala de contratar reforços, ele falou que o Botafogo tinha que parar com esse paradigma. De que o certo era você contratar estrangeiros porque eles eram mais baratos e mais prontos. Isso era uma mentira. Isso foi meio indireto pro Gabriel Cortes. Porque ele dá problema não é desde que chegou no Botafogo. Ele dá problema desde que ele subiu para os profissionais. O Gabriel Cortes, ele deu o apelido de El Loco Cortes. Eu vi muita gente glamourizando esse apelido, ficando animada com esse apelido. Porque, obviamente, há poucos anos atrás tivemos El Loco Abreu. Só que tem uma diferença nesse apelido aí. O El Loco Abreu ganhou esse apelido por causa do folclore do futebol. Por que chamavam ele de louco? Porque ele dava cavadinha em final de campeonato. Ele dava cavadinha em quartas de final de Copa do Mundo. Porque ele era todo supersticioso. Porque ele usava uma camisa cheia de parada debaixo do campo. Porque ele era folclórico nas entrevistas. Falava, provocava, se exaltava. Era por isso. Era pela parte divertida do futebol. Era pela resenha, pelo folclore do futebol. Chamavam o Loco Abreu de El Loco Abreu. O El Loco Cortes é um louco de maluco, de doente mental. De... Pô, então é maluco, cara. Esse El Loco Cortes. Por quê? O Cortes, quando surge lá no Equador, ele surge no... Ah, esqueci o nome. Independente Del Valle. Naquela Libertadores que a gente disputou lá com... Que a gente caiu pro São Lourenço, 2014. Ele surge ali. Leva o Independente Del Valle para a semifinal ou para a final da Libertadores. Acho que foi a final. Estou fazendo um vídeo sem edição. Não consigo parar pra pesquisar, pra editar depois. Eu acho que ele levou o time até o final ou a semifinal. Levou o time longe. E quando ele surge ali naquele time, ele era tido pela imprensa e pelos torcedores equatorianos como o grande astro do país. Esperava-se que ele fosse o cara que levaria o Equador para a Europa. Ele seria um grande jogador equatoriano na Europa. E também tinha esperança de que na seleção, ele levasse e tornasse a seleção do Equador relevante lá no... Numa Copa do Mundo, ou até numa Copa América aqui, porque pro Equador é muita coisa, se esperar, tinha essa expectativa com o Gabriel Cortez por tudo que ele mostrou quando apareceu ali no seu primeiro ano de Independente Del Valle. Só que começou a aparecer o El Loco Cortez. O El Loco veio através de bebidas, de noitadas, atrasos em treinos, briga com jogadores de elenco, briga com treinadores, briga com presidentes, muitos problemas com mulher fora de campo. Daí veio o problema de Aloco Cortez e por causa disso, depois que sai do Independente Del Valle, ele nunca para mais em clube nenhum. Ele vai pipocando, 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 em times pequenos, médios. Aí teve uma oportunidade ano passado no Emelec, o que não deu certo, porque pelo mesmo exato, atraso em treino, problema com bebida, muita festa, briga com treinador. Ele começa o ano como talvez uma esperança de recomeço e termina o ano afastado do grupo por só ter feito merda. E aí desistiram dele. Tanto que quando ele é contratado, o meu amigo Zé Passini, vocês devem conhecer o Zé Passini lá do Twitter, ele sempre vai atrás dos jornalistas que cobriram os clubes que por onde passaram as contratações do Botafogo. Quando o Gabriel Cortez vê ele, falou com vários jornalistas lá dos clubes por quais ele passou no Equador. E se você olhar essa entrevista dos equatorianos, jornalistas equatorianos que acompanharam a saga do Cortez falando sobre a contratação dele no Botafogo, fica todo mundo pasmo, tipo assim, caraca, como é que o Botafogo está fazendo da tua vida, cara? Como é que os caras... Esse cara só fez merdas nos últimos seis anos, nunca mostrou futebol. Aqui no Equador, isso é palavra do jornalista equatoriano, ele fala que no Equador era esperado que depois de todas as merdas que o Cortez fez, ou que ele ficasse sem clube, ou que ele aparecesse num time pequeno. Do nada surge uma proposta do Botafogo e todo mundo fica, não, é mentira. Só acreditam quando botam a camisa, porque ninguém acreditava que algum clube seria doente mental de contratar um cara cheio de problema durante todos os anos. Quando eu vi tudo isso, eu já esperava fazer esse vídeo aqui um dia, eu podia ter gravado esse vídeo em fevereiro e deixar guardado aqui pra soltar. Esse aí ainda seria o primeiro a soltar, porque quando todo mundo estivesse fazendo o seu vídeo, o meu já estaria lá em cima. Porque, cara, são seis anos seguidos de problema no Equador. Eu já falei isso aqui algumas vezes nas lives de brincadeira, falei muito isso quando ele foi contratado, tá? É uma brincadeira, mas é sério. Se o cara tinha problema com noitada, bebida e mulher no Equador, que só tem lhama e erva, imagina o que ele faria no Rio de Janeiro, a cidade da perdição. E, desde que chegou aqui, isso é uma coisa que eu já sei há muito tempo, mas eu não quis falar, obviamente, assim como outros jornalistas, todo mundo já sabe, todo mundo que tem internet aí, você provavelmente já sabe, mas eu não quis falar pra não conturbar, vai que o cara vai mudar, vai que há alguma esperança, não vou jogar essa pressão pra cima do cara. Mas, eu, pessoalmente, já conheço, pessoalmente, pelo menos quatro garotas, pelo menos, esse número pode ser muito maior, quatro garotas que dizem que, quando o Gabriel Cortes foi contratado, foram lá e seguiram o jogador no Instagram. Sabe o que o Cortes fazia com toda mulher que seguia no Instagram dele? Parece que é toda mulher, porque toda mulher que eu vejo que seguiu ele fala disso. quando alguma mulher seguia ele, ele ia lá no chat, no privado do Instagram, e chamava a mulher, convidava a mulher, tipo, pra conversar, pra sair, essas coisas do tipo. E aí começava a seguir todas as mulheres, curtia as fotos, comentários, caralho. Sendo que, enquanto ele fazia isso, no feed público dele, era só foto com a esposa, foto com a família. Aí tu já vê que não é um cara muito de bom caráter, né? É, e se você, se você entrar hoje no Twitter, principalmente, você vai ver um monte de mulher falando sobre isso. Não sou eu que tô falando, não. Tem lá, a mulher tem que comprovar, tem que postar print, as mulheres lá, que estão falando sobre isso. Mas, enfim, além disso, eu acho que isso já foi uma coisa pré-meditada. Eu acho que ele já queria ir embora. Sabe por quê? Porque quando tu faz merda, por exemplo, quando tu faz uma merda e não tem um relacionamento, quando tu faz uma merda que tu é expulso de casa, tu é expulso da escola, pode ter feito a maior merda do mundo, mas se tu quiser aquilo ali, tu vai pedir desculpa, tu vai tentar se redimir, tu vai implorar pra ficar. Quando o Botafogo chega, vira pro Gabriel Cortez e fala, olha só, Cortez, tchau. Sabe o que o Gabriel Cortez faz? Nada. O empresário dele fala, vai embora, tá, beleza. Onde é que eu assino pra ele ir embora? Isso. Ou seja, o cara não queria, se ele quisesse, por mais que ele soubesse como eu ia conseguir, mas ele ia implorar, ele ia pedir. Mas todas as notícias do Botafogo dizem que, quando o Botafogo disse que ia rescindir o contrato dele, ele falou, ah tá, onde é que, me dá o papelão assino. O cara tava cagando pro Botafogo. Cagando. E saiu uma notícia, um pouco antes de eu entrar aqui no nosso vídeo do O Globo, falando que o Cortez já estava afastado do grupo já faz alguns dias, por conta das inúmeras merdas que ele vinha fazendo. Muitas coisas a gente não sabe, porque obviamente o Botafogo sempre tenta preservar os seus atletas, preservar o seu grupo, mas ele já vinha fazendo merda porque ele já estava afastado do grupo. E quando o Autuoli dá aquela declaração falando que o Botafogo tinha que repensar esse negócio de contratar estrangeiro barato, achando que ele é mais, ele por ser estrangeiro, ele tá mais pronto, quando o Autuoli dá essa declaração, o Cortez já estava afastado. Isso foi um recado diretamente pra ele. Então, o cara já faz merda, não é de hoje. Eu acho, aí não é uma informação, mas pelas informações que a gente tinha antes, o Botafogo disse que só ia contratar mais alguém caso alguém desse grupo fosse embora. Como o Cortez agora vai embora, Ronda e Bruno Nazário, aquela posição de camisa 10, fica sem uma reposição. Aí, ou vão, eu duvido muito que eles vão repatriar o Leandrinho, Leandrinho tá afastado nesse momento também, por alguns problemas extra-campo também, segundo o Montenegro, ele também tá afastado, também não vai permanecer no Botafogo, mas o Anderson foi reintegrado ultimamente, pode ser que o Leandrinho seja também, mas pode ser que o Botafogo vá atrás de alguém nessa posição. E qualquer coisa que a gente souber, a gente vai trazer aqui no Resilvo Negra pra vocês, então não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e hoje, daqui a pouco, depois do jogo, eu faço aquela livezinha pra gente falar de Gabriel Cortez dos assuntos do jogo, beleza? Valeu!